Música Planos de saúde não são obrigados a custear técnica de fertilização in vitro. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Muitas mulheres decidem esperar para ter filhos. Outras, mesmo quando tentam, não conseguem engravidar de forma natural. E é aí que entra a medicina, com técnicas de fertilização, que podem ajudar a realizar o sonho de ser mãe. A medicina está cada vez mais oferecendo mais procedimento, mais técnicas, avançando. Hoje, nos últimos anos, o que se avançou muito foi a técnica de congelamento. Nós não tínhamos esse conhecimento para congelar óvulo, por exemplo. Hoje está tranquilo o congelamento. Então a medicina está avançando. Mas, por outro lado, tem a própria qualidade deocitária, que faz parte da estrutura fisiológica, que continua igual. Então a chance hoje de uma mulher engravidar aos 40 é igual ao que tinha há 100 anos atrás. De acordo com o especialista, estudos apontam que a idade influencia diretamente nas chances de gravidez natural e também na taxa de sucesso no caso de reprodução assistida. Levando em conta a tentativa de gravidez por ciclo mensal, uma mulher de 30 anos teria 25% de chance de engravidar naturalmente. Entre os 31 e 35 anos, o percentual cai para 20%. As mulheres entre 36 e 37 anos têm 15% de chance de uma gravidez natural. As de 38 a 40 anos, 10%. A chance de uma gravidez normal para mulheres na faixa etária de 41 a 42 anos é de 5%. Acima dessa idade, as chances são mínimas. Menos de 5% para mulheres entre 43 e 44 anos. E menos de 1% para as que têm mais de 45 anos. A chance de a inseminação resultar em gravidez em mulheres com menos de 30 anos é de 20%. Caso a tentativa seja em uma mulher entre 31 e 35 anos, a taxa de sucesso cai para 15%. Mulheres entre 36 e 37 anos têm em média 10% de taxa de sucesso com a técnica. Entre 38 e 40 anos, o índice cai para 7%. O percentual cai para 13 em idade entre 41 e 42 anos. Quando a tentativa é em uma mulher entre 43 e 44 anos, a chance é de apenas 1%. E acima dessa idade, a possibilidade de sucesso da fertilização é de menos de 1%. Vale a pena você tentar a inseminação em casais onde a mulher tem uma idade menor que 36 anos. Acima de 36 anos, é questionável se vale a pena você tentar a inseminação, porque a chance de sucesso é muito pequena. Aí sobra praticamente só a fertilização in vitro. Hoje em dia, entre as técnicas de fertilização, as mais procuradas são a inseminação artificial, considerada de baixa complexidade, onde o valor por ciclo ou tentativa é de 5 mil reais. Neste procedimento, a média de sucesso é de 15 a 20% dos casos. A outra técnica procurada é a fertilização in vitro, que dobra essa taxa de sucesso, ficando entre 30% e 40%. Este procedimento é considerado de alta complexidade e é mais caro também. Cada tentativa de gravidez pode custar entre 15 e 25 mil reais. O alto custo dos tratamentos de fertilização e o sonho de ser mãe levam muitas mulheres a buscar a justiça na tentativa de conseguir o custeio dos procedimentos. Em 2015, um casal de São Paulo moveu uma ação para que a operadora do plano de saúde custeasse o tratamento de fertilização assistida. O Tribunal de Justiça do Estado entendeu que, de acordo com a Constituição, o plano era obrigado a cobrir o tratamento de planejamento familiar, o que incluiria a inseminação artificial. A operadora recorreu junto ao STJ. Para a ministra Nancy Andrigui, relatora da ação, de acordo com a lei e com as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, a técnica de fertilização in vitro está entre os procedimentos excluídos da obrigatoriedade de assistência dada pelos planos de saúde. Segundo a ministra, a assistência ao planejamento familiar cobre todo o acesso aos métodos e técnicas para concepção e contracepção, incluindo médicos e exames, sendo que a exclusão da inseminação artificial representa apenas uma exceção à regra geral e, portanto, não há qualquer ilegalidade. A partir desse entendimento, a terceira turma reafirmou que os planos de saúde não têm obrigação de custear esse tipo de tratamento.